Clubinho da Onda, dicas e práticas essenciais para que as crianças cresçam saudáveis. É comum escutarmos as pessoas mais velhas falando que quando eram crianças levaram chineladas, apanharam de vara e todo tipo de castigo físico. E que elas se tornaram boas pessoas, trabalhadoras, não tiveram nenhum problema de traumas e tocaram a sua vida de uma maneira tranquila. Então, às vezes, o pai fica na dúvida, será que eu posso dar uma chinelada no meu filho? Será que eu posso colocar nele algum castigo físico? Nós precisamos entender que os mundos mudaram. Então, se a gente pegar a década de 50, 60, eram mundos completamente diferentes. E vivendo em mundos diferentes, nós temos percepções diferentes. A gente é afetado de maneira diferente. Então, uma criança que levou uma chinelada em 1950, a maneira que essa chinelada afetou ela é completamente diferente de uma chinelada que uma criança vai levar agora em 2023. Então, não tem como fazer esse tipo de comparação. Então, hoje, o mundo é outro. Então, nós temos que usar de outras ferramentas. E a melhor ferramenta é o diálogo. Primeiro é conversar com os filhos, é primeiro acolhê-lo. Quando ele faz uma arte, faz alguma besteira, erra, a primeira ação nossa não é de chegar irritado e falar eu te falei, você não devia ter feito, você só faz besteira. Não, a primeira coisa é acolher, ver se machucou, o que aconteceu. E aí, depois, de uma maneira serena, a gente chama a atenção dele, fala por que aquilo não pode ser feito. E depois, se precisar aplicar alguma pena, a gente vai aplicar uma pena, dependendo, é claro, da idade, da maturidade, da criança, do adolescente. Não é que pode ser ele ficar sem um celular, pode ficar sem um joguinho, pode ter que ajudar em alguma atividade da casa. E aí, é claro que os pais, de comum acordo, vão fazendo as regras com os filhos quando eles fazem coisas erradas, quando pisam na bola. Então, hoje, o castigo físico, não é? Ele não pode ser feito, porque se você dá uma chinelada no seu filho, você está dizendo para ele o seguinte, olha, tem momentos que você vai ter que resolver as coisas na violência. E a hora que ele chegar com 15, 16 anos, 18 anos, e ele der um murro em alguém, ou der um tiro em alguém, não é? Como é que nós vamos contestar isso, porque a gente usou de violência para tentar corrigi-lo? Então, a violência, hoje, ela não funciona mais. E além dela criar um distanciamento entre pais e filhos, gerar traumas e comprometer o desenvolvimento da criança e do adolescente. Você ouviu Clubinho da Onda. Onda Oeste Multiplataforma.